Paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais um vídeo da série Casamento Cristão, um vídeo onde a gente fala sobre casamento é palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sexualidade, algo tão importante dentro do casamento. Sim, casamento tem que ter sexo. Se não tiver sexo, é uma sociedade de amigos. Casamento tem que ter sexo e é por isso que a gente vai falar muito disso aqui neste canal. Já falo há muito tempo e a gente vai voltar a falar aqui neste vídeo. O vídeo de hoje em especial veio lá do meu Instagram, que é esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, segue aí nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. E tem coisas que eu compartilho apenas no Instagram. Uma delas é uma live que a gente vai fazer hoje junto com a minha psicóloga. Vou deixar o bannerzinho aqui pra vocês. Essa live a gente vai falar um pouquinho sobre dependência emocional, tanto no relacionamento, casamento, como dependência na vida, né? Tem gente que é dependente de coisas, de pessoas, que não é o marido. A gente vai falar nesta live. Então, conto com vocês. Hoje eu vou estar lá no Instagram, 8 horas ao vivo, certo? Mas agora vamos ao tema deste vídeo, né? Meu marido não me procura sexualmente. Casei e o negócio esfriou. O que aconteceu, Elaine? Eu quero que você me responda. Mas antes eu vou fazer uma contextualização pra entender como que a gente chegou nesse assunto, né? Postei recentemente um rios de uma seguidora muito querida que falou que não tava aguentando. O marido tinha um fogo, procurava ela todo dia, ela não tava suportando mais. O que eu não esperava eram as respostas que ia ter nesse rios. Muita mulher falando, nossa, como você é sortuda. Nossa, eu queria que o meu fosse assim. Nossa, quem me dera. E aí, esses comentários me trouxeram a este vídeo de hoje. Por quê? Porque a maioria comentou que essa seguidora era muito sortuda pro marido procurar. Porque muitas delas disseram, meu marido deixou de me procurar sexualmente. Meu marido não quer nem saber de sexo. Eu não sei o que é isso. Faz, olha, meses. Ou faz semanas. Ou é uma vez no mês. E aquilo tudo. Então, eu, Elaine, a criadora do calendário do amor, vem aqui pra ajudar você entender um pouquinho o que tá acontecendo. Primeiro, a mensagem meu marido não me procura tem um teor muito machista, né? A gente sabe que nós, né, cristãos, a gente não tem que ser a favor de nenhum extremo. Nem machismo, nem feminismo. A gente tem que ser a favor dos princípios de Deus. E nenhum lugar da Bíblia proíbe a mulher de procurar o seu marido. Então, às vezes, você tá esperando o seu marido te procurar, mas você deveria procurar ele também, né? Às vezes, um tá esperando a iniciativa do outro. Tem alguns maridos que tem o problema da timidez. E o problema da timidez faz com que ele tenha outros sintomas. Que é sempre esperar que a mulher procure. E pra você descobrir se o seu marido é esse da timidez, se ele é tímido, né? Ele não te procura por conta da timidez. Tem que associar outras coisas. Primeiro, quando você procura ele, comparece. Então, é um bom sinal de que ele só é apenas tímido. Segunda coisa, ele tem outros sintomas de que ele é tímido. Um exemplo, ele gosta de fazer amor com a luz apagada. Nunca com a luz acesa. Isso aí também é um sintoma de timidez. Terceiro, ele te satisfaz bem na relação sexual. Ele não é do tipo que, né, termina antes. Ou, né, o sexo de má qualidade. Se for, né, se ele for top nesse sentido, é sinal de que o problema dele é só timidez. Às vezes, você tem que desenvolver isso mais nele, né? Mostrar pra ele que se ele te procurar, você não vai falar não. Entendeu? Timidez é o mais simples de resolver. Mas aí vem outra coisa, né? As mulheres que elas procuram o marido e são rejeitadas. E pra isso, pra você que chegou neste vídeo, se tratando deste canal, um canal cristão, a gente vai consultar o que a palavra de Deus diz sobre isso. Bom, gente, tô aqui com a minha bíblia lá da minha loja. É essa que tá aparecendo. Se você quiser adquirir qualquer uma das nossas bíblias, o frete é 10 reais pra qualquer lugar do Brasil e temos outras capas. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um tempo para dedicarem a oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, como vocês viram aí, a palavra de Deus diz que o corpo da mulher pertence ao marido e do marido pertence à mulher. Isso é uma atitude mútua. O amor, o casamento, ele é formado das duas. Nas duas partes, tem que ceder nessa relação. E que tanto a mulher, quando ela se nega pro seu esposo, ou quanto o marido, quando ele se nega pra sua esposa, estão cometendo pecado dentro do matrimônio. E Deus não se agrada disso. Eu sei que muita gente que encucou na cabeça por conta da religiosidade, viu o sexo é algo pecaminoso, de que Deus fecha os olhos quando você tá fazendo amor com seu marido. Mas, na verdade, Deus aplaude quando você tá cumprindo os seus deveres de esposo e o seu marido, o seu dever de esposo. Mas, e aí? Elaine, já me identifiquei. Eu sou essa pessoa. Meu marido não me procura e quando eu procuro, eu sou rejeitada. Tô, assim, totalmente destruída. Tô desolada. Tô triste. Tô abatida com essa relação. Pra piorar a situação, eu me casei virgem. Algumas se casaram virgem, né? E aí, quem fala? Meu Deus, será que ele era assim? Eu não sabia. Porque no namoro eu não fiz. Não pense que só você que, às vezes, casou virgem tá frustrada nessa área, que não tem o outro lado também. Então, muitas, a maioria das mulheres que se queixam que o marido parou de procurar, elas não casaram virgem, tá? Que fique claro. Mas aí, vamos aos pontos. Quais são os motivos que o marido deixa de procurar sua esposa? Primeiro grande motivo, pornografia. Isso é a doença, é o mal do século no casamento, né? Dizem que a depressão é o mal do século na sociedade. Eu falo pra você que no casamento o mal do século é a tal da pornografia. A pornografia faz a pessoa ter uma realidade paralela e totalmente diferente da relação sexual. Faz com que a pessoa tenha uma relação egoísta consigo mesma. A pornografia, ela tá totalmente relacionada à maioria dos homens que estão ali deixando a esposa na mão. Deixando a esposa no efeito lagartixa, né? Que é aquele efeito subindo pelas paredes por conta dessa atitude egoísta e pecaminosa. Como se não bastasse a pornografia ser um mal, né? Que ela transforma aquilo ali num vício. Que a pessoa recebe muita informação através dos olhos e acaba desenvolvendo um vício. Ainda tem a questão espiritual, porque a pornografia traz uma legião de demônios pra dentro do leito, dentro da casa daquela família. Então você vai no psicólogo e não resolve. Por quê? Porque a questão é mais espiritual mesmo. A casa tá cheia de demônios e a pessoa não sabe que quem abriu a porta foi o marido, foi a esposa. Então não abra a porta de demônios pra dentro da sua casa consumindo pornografia. Seja a pornografia feminina, que é aquela romantizada, quanto a pornografia masculina, que é aquela grosseira que trata as mulheres como meros objetos. E fazem muitas vezes esses homens, né, querer transformar suas esposas em prostitutas. E isso acaba sendo um mal também pro casamento. Segundo grande ponto, e ao contrário do que você tá pensando, ah, meu marido para de me procurar porque ele está traindo. Normalmente o homem que tá traindo, ele consegue comparecer dentro de casa e fora, tá? Geralmente isso não tá acontecendo. Quando o homem deixa de procurar, ele não tá te traindo com outra mulher. Ele tá te traindo com outra figura. Ele tá traindo você com o virtual. Segundo motivo que faz com que muitos maridos deixem de procurar suas esposas e ele está relacionado à saúde física deste homem. Um homem que não pratica atividade física, que não se movimenta, às vezes trabalha num serviço que ele fica sentado o dia todo. Que come muito mal, né, a nossa geração é a que mais come mal. A gente consome muito açúcar, a gente deixa muitas vezes de comer alimentos saudáveis. Então o nosso corpo começa a refletir isso. Então o homem que é sedentário, normalmente ele começa a falhar, literalmente, né. E aí associado a isso também pode ser as doenças hormonais, né. Que é a falta de um hormônio, algumas complicações físicas, fisiológicas dentro do corpo humano. Que desestabiliza o corpo e faz com que esse homem, né, perca totalmente o desejo sexual pela sua esposa e por qualquer outra coisa, né. Ele perde toda a libido dele nesse sentido e vale procurar um médico, né. Quando eu estou passando por um problema que atrapalha, né, questões do meu casamento e eu não procuro ajuda, eu estou negligenciando esse problema. Ah, pouco me importa o meu esposo, pouco importa, minha esposa está ali, ó, passando o desejo, mas eu não consigo suprir ela. E é um problema que eu posso correr atrás pra resolver, mas eu não faço. Por quê? Porque eu sou egoísta, eu não tô se importando, não tô me importando com os sentimentos e com as necessidades do meu esposo ou da minha esposa. Então quando você negligencia problemas de saúde, você está pecando. Então tanto você mulher quanto homem, tá passando por uma fase que você não tá sentindo nenhuma libido e não tá consumindo pornografia e não tá, né, ressentido com o seu esposo ou com a sua esposa, vale procurar ajuda. Porque aí vem o terceiro grande motivo, que é a falta de perdão. Muitas mulheres e homens guardam mágoa dos seus maridos, guardam mágoa das suas esposas. Não perdoam porque casamento é um eterno perdoar. Você tem que perdoar hoje, amanhã, semana que vem, porque você casou com uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa totalmente imperfeita. Então ela vai errar com você várias vezes. Alguns erros são maiores, outros são menores. Enfim, quando você não perdoa e remoia aquilo e se alimenta daquela dor como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, você tá fazendo com que o seu relacionamento decaia e a sua libido também. Isso vale tanto pra homem quanto pra mulher, tá bom? Então, tá na hora de perdoar, confesse o seu pecado, confesse a Deus aquilo que você tá sentindo, procure uma terapia, mas trabalhe o perdão dentro do seu coração. E, pasme, o perdão nunca vai chegar caindo do céu. Num belo dia, nossa, acho que eu não estou sentindo mais nada. Ele não vai acontecer. Perdão é igual amor. Eu decido amar uma pessoa, eu decido perdoá-la também, certo? E o quarto motivo pode ser ligado à homossexualidade. Talvez você tenha se casado com um homem homossexual ou com uma mulher homossexual. Alguns rapazes querem afirmar pra família, ah, que gosta de mulher, mas na verdade gosta de homem. Quem que eles procuram? Meninas evangélicas pra casar. Por quê? Porque se ele começar a namorar com uma menina evangélica e falar que ele vai ter um namoro santo com ela, ela vai ver isso como algo horroroso, maravilhoso. Nossa, que homem é esse? Que, olha, vai guardar a virgindade pra mim. Vai se guardar junto comigo pro nosso casamento pra agradar o nosso Deus. E, infelizmente, na verdade, o que ele tá querendo ali é se livrar de uma... De esconder da família ou de alguém querer afirmar que, né, tô casando com a mulher. Montei um casamento de fachada. E aí ele casa com essa mulher e só faz essa mulher sofrer. Por quê? Porque ele não tem desejo por ela. E depois do casamento é que ela vai perceber isso. Então, gente, você, moça solteira, por favor, você que conhece alguma moça solteira, compartilha esse vídeo com ela, tá? Se alguém da sua família desconfia, se os seus amigos falam, ó, o seu namorado, ele tem um jeito afeminado, ou ele tem um costume diferente, eu acho que ele é gay, se mais de uma pessoa chegar pra você e começar a desconfiar que o seu noivo, que o seu namorado é gay, começa a raciocinar e pensar, não com os olhos da paixão, mas com os olhos da realidade, porque casamento é um negócio sério, você tá decidindo. O segundo maior, a segunda coisa mais importante da sua vida, primeiro é acertar Jesus, e segundo é escolher com quem você vai casar. Então, assim, analisa nos mínimos detalhes, não case de olhos fechados, não case no escuro, não case porque você tá apaixonado, porque você vai sofrer muito depois. Então, as outras pessoas tendem a ver o que a gente não vê, entendeu? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu era apaixonada por um rapazinho lá da minha escola, e eu lembro que muita gente falava, né, ele é gay, ele é gay, ele é gay, e eu falava, não, ele fala que ele não é, então ele falava, não, eu não sou gay, e eu era muito apaixonada por ele, eu mandava cartas pra ele, e aí uma das pessoas que entregou a carta pra ele falou, nossa, mas ele não é gay? E eu, não, e eu acreditava veemente, eu era apaixonada que ele não era gay. Resultado, hoje ele tá casado com um homem, né, ele não me quis, mas eu achei que ele não me queria porque ele me achou feia, mas na verdade ele não me quis porque ele não gostava de mulher. Então, nesse caso, né, vale a pena escutar as outras pessoas que estão ao seu redor, certo? Porque às vezes se aquele menino tentasse me iludir e falasse, ah, eu não sou mesmo, vamos namorar, às vezes eu ia acreditar, né? Então, tome cuidado, porque a paixão, ela cega. E, gente, dentro de tudo aqui que eu compartilhei com vocês, o que que você, né, que às vezes é a esposa ou o esposo que tá passando por essa situação, de que o cônjuge não tá comparecendo, é, primeiro, tentar diagnosticar. Sempre foi assim? Ah, não, ele sempre foi assim, mas calma e tal. Então, aí é um tipo de análise. Agora, não, ele mudou, mas mudou faz quanto tempo? Dois anos pra cá? Um ano pra cá? O que aconteceu durante esse período? Começa a fazer esse diagnóstico pra entender o que tá acontecendo. Porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou, e vocês têm que ir juntos, né, e na matriz pra resolver isso. E não resolve você chegando e falando assim, Ah, seu brocha, ah, você não vira nada, ah, você... Enfim, você acusar, você tentar diminuir a outra pessoa, vai só piorar a situação. Então, sempre com amor. Um abraço, um casal que se abraça, né? Eu tô fazendo terapia de casal com o meu esposo e o nosso psicólogo, né? Nosso não é dele. Ele falou assim, olha, oito vezes por dia vocês têm que se abraçar. Um minuto. Então, a gente se abraça, um minuto, e fica ali, né, abraçado. E, gente, aquilo ali, como o meu psicólogo falou, cura até câncer. Porque, nossa, é muito, assim, restaurador. Então, já fica de dica pra você. Ele falou, ó, compartilha com as suas mulheres lá no canal. Oito vezes por dia, abraça seu esposo por um minuto. Muda totalmente. Não só abraço, mas outra coisa que o psicólogo fala bastante é, vocês deviam parar de usar essa boca pra reclamar e começar a usar pra beijar. Então, beije seu esposo. Claro que, né, depois do casamento, os beijos costumam se transformar em outra coisa. Mas, assim, nem que seja um selim, nem que seja vários beijos no pescoço, na bochecha. Mas pare um pouquinho do seu dia e faça isso com o seu esposo. Não se torne refém, né, dos filhos, da rotina, da vida de dona de casa. Não esqueça que, antes de você ser mãe, ser dona de casa, você é esposa. Você é mulher do seu marido. E você é marido da sua mulher. Então, assim, cultive isso, porque no final das contas, os filhos, eles vão casar, ou vão seguir a vida deles, vão fazer intercâmbio, vão viajar, vão comprar casa, vão estudar. E quem vai ficar com você ali no final, Deus permitindo, com saúde, é o seu esposo, é a sua esposa. Então, valorize este relacionamento, certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal, mais do que isso, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para que essa mensagem chegue aos grupos da igreja, chegue às irmãs do 5ª geração, para que Deus fale profundamente com cada um, certo? E é isso. Senhor, não sei quanto tempo mais vou aguentar As minhas forças começaram a se esgotar Será que ainda existe uma esperança?